Pouco no bolso pra não gastar, yeah Pensa no plano pra faturar, papel e caneta vou canetar Resumindo tudo vamos buscar, ser favelado tá fácil não, João Mas tô sonhando com alguns bilhão, joelho no chão, muita oração Mas galera, a pena não vai ser em vão Selecione os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Que na dificuldade nunca me deixe o sol Selecionei os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Que na dificuldade nunca me deixe o sol Pouco no bolso pra não gastar, yeah Pensa no plano pra faturar, papel e caneta vou canetar Resumindo tudo vamos buscar, ser favelado tá fácil não, João Mas tô sonhando com alguns bilhão, joelho no chão, muita oração Mas galera, a pena não vai ser em vão Selecione os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Que na dificuldade nunca me deixe o sol Selecionei os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Selecionei os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Que na dificuldade nunca me deixe o sol Selecionei os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Selecionei os favelas que são de verdade, os que não agem na falsidade Que na dificuldade nunca me deixe o sol Tchau, tchau.